A música é de quem ouve. O podcast Calculei é um projeto de extensão da Docton de Manhã Sul, envolvendo mais de 300 alunos e 20 professores. Neste sábado, 8 de agosto, foi realizada uma live, em comemoração ao centésimo programa. O coordenador do projeto, o professor Patrick Luiz, falou um pouco mais sobre o Calculei e a celebração dos 100 podcasts. E essa live de hoje foi pensada em comemoração ao nosso centésimo episódio do nosso projeto de extensão, que nasceu em 2019, que está hoje nas plataformas Ancor e Spotify, já conta com mais de 12 mil acessos nas redes sociais e conta com a participação de mais de 300 alunos da nossa instituição. É um sucesso o nosso projeto. O presidente executivo da rede Docton, Pedro Leitão, participou da transmissão e parabenizou o projeto. Parabéns por essa iniciativa, uma iniciativa que nos orgulha muito. Adoco hoje em 16 cidades, 20 unidades, 30 polos. E esse é um projeto de extensão que começou pequeno e hoje se torna grande, com 100 episódios. Eu queria aproveitar e dar um abraço a todos os 20 professores, quase 300 alunos que fazem parte desse projeto. Os convidados para a live de comemoração do centésimo episódio do podcast Calculei foram os professores Cláudio Leitão e Diogo Abneder, que trouxeram canções que falaram de liberdade. O professor Cláudio Leitão iniciou trazendo uma canção que marcou a revolução dos cravos em Portugal. Para ele, uma música que fala não só de liberdade, mas de sonhos coletivos, de fraternidade e igualdade. Eu vou cantar essa música daqui a pouco, mas eu não posso falar essa música sem cantar, sem falar o nome dela, Grandula Vila Morena. Essa música é de uma emoção enorme, ela traz lembranças muito positivas em momentos de muita dificuldade. 74, Revolução dos Cravos, a conquista da democracia e da liberdade em Portugal, e nós aqui vivendo o período mais difícil, mas ela me emociona pelos sonhos que nós temos, pelos sonhos coletivos de liberdade. E ela, além de ser uma música libertária, que embalou vários movimentos de liberdade, ela traz na sua letra coisas muito caras para nós, sentimentos que é a fraternidade e a igualdade, aliás, liberdade, igualdade, fraternidade, esse sonho antigo que a gente continua na trilha, na luta. O professor Diogo Abneder iniciou com a canção Cartomante de Ivan Lins, eternizada por Elis Regina. Ele fez uma reflexão sobre a questão atemporal da música, que se encaixa perfeitamente nos dias atuais, tanto de pandemia quanto do cenário político. Como a obra do artista, de um modo geral, ela acaba sendo... Ela não tem tempo, né? Ela é atemporal e ela evade os espaços, né? Ao invés de ser simplesmente uma obra do artista e que ele coloque ali, emprega qual era a sua intenção com aquilo, o interessante disso é que a música pode, dependendo, representar diversos conceitos distintos, assim como, por exemplo, uma pintura também que o pintor, ele imagina que a obra dele devesse passar alguma impressão, mas aquela pessoa que está lá visualizando aquela imagem, ou no caso da música, ouvindo a música, percebendo uma letra, acaba tirando para si. É como se o autor, ele não fosse o dono, né? A obra não fosse necessariamente do artista, mas de todo mundo ali. E o interessante é que a gente pode pegar essa mesma letra do Ivan Lins, que certamente foi construída aí numa tentativa de falar por sinais, né? E no caso do sinal da letra e da música, e transportar para os dias de hoje. Eu acho que é uma música ainda muito atual, não só por conta do período de pandemia que a gente está vivendo, mas também por conta do nosso contexto político. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face a quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos teus filhos. Obrigado a todo mundo! Até o episódio 200! Um abraço, pessoal! Vamos juntos! Todo mundo escutando a gente na plataforma Ancor, no Spotify, YouTube. A live vai ficar disponível. Obrigadão a todo mundo!